Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho Que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, hoje e sempre. Amém Olha, sobre as bencumbas As bencumbas, o que são as bencumbas? São o cumprimento de uma lei para quebrar macumbas É a macumba ao contrário Ou seja, o que é uma macumba? Popularmente dito, sem precisar ir para o original, tal, tal, tal Mas o que é, e você sabe o que é, mais ou menos? É uma oferenda a espíritos, a deuses, a forças sobrenaturais do mal Para agir na vida de uma pessoa Amarrar um homem, acabar um casamento, acabar uma firma, uma empresa E aquela pessoa que recebe a macumba Recebe espíritos mercenários Ou seja, contratados para fazer o mal Tanto para proteger, como para matar Muita gente tem morrido através de macumba Porque não se protegeram As bencumbas protegem, o que é? Ou seja, a pessoa procurou o bruxo O bruxo fez uma bruxaria, matou o bode, bebeu sangue E ofereceu isso, aquilo para os deuses Então, você percebeu que foi vítima de macumba O que é que nós fazemos aqui na sexta-feira? E você pode participar Nós fazemos as bencumbas Ou seja, através de cestas básicas Almoços Então, eu saio pelas cidades Com o nome da pessoa na mão E ofereço para os pobres Essa cesta básica Estes almoços Estas esmolas Com isso, nós protegemos A empresa, a vida da pessoa E quebramos a macumba Isso tudo acompanhado com muito jejum e oração Porque no sábado, eu faço o jejum da mudança de vida Juntamente com cem, cento e poucas pessoas Todas as pessoas que se inscrevem no jejum Jejumam comigo todo sábado Pois bem Se você quiser participar Dessa quebra de macumba, de amarrações Então, você entra em contato comigo Está aqui o telefone E se ele ligar e eu não atender Porque eu estou na igreja Em algum lugar, dirigindo Mas eu atendo nesse telefone Você pode mandar torpedo O torpedo é bem mais eficaz Você avisa Pastor, eu quero participar das bencumbas E eu quero quebrar as macumbas na minha vida Então, a gente vai dizer Como é que você vai participar Dessas ofertas a Deus Oferendo aos pobres E vamos marcar a hora O dia, o momento Que a gente vai fazer para você Tá bom? Pois bem É só você entrar em contato conosco Essas bencumbas Elas fazem Cumprem uma lei Os judeus também faziam isso Quando nasceu uma criança Era oferecido a Deus uma pomba Festa Comida para essas pessoas Então, quando Jesus nasceu José ofereceu a pomba Cortou a cabeça da pomba E ofereceu a Deus Como oferta E isso cumpre uma lei Depois faziam-se festas Aqui no Brasil E também no Israel Se costumava fazer uma grande festa Quando se nascia uma criança Essa festa vem Justamente da cultura antiguíssima De oferecer a Deus Através das pessoas Uma oferenda Uma oferta Para que aquela criança Seja feliz E próspera em sua vida Eu quero dizer para você Que só é vítima de macumba Que não desista Só você que é vítima Sabe o que eu estou falando O que acontece? Vida em círculo Acontecimentos ruins Seguidos Um atrás do outro A vida parece que não sai do lugar Nada dá certo Nada encaixa Quando acontece Vamos dizer A pessoa foi macumbada Para não casar Então quando acontece Um rapaz gostar Logo ele se abusa De repente Por qualquer motivo Outras são lindas Maravilhosas e maravilhosas Não conseguem conseguir um namorado Casamentos são destruídos Através de macumbas E as pessoas sonham Tem sonhos Tem avisos Mas não se acorda Eu estou dando um alerta Para você Que toda pessoa Que recebe macumba Ela recebe um aviso Mas o que acontece? As pessoas não sabem Que é aviso Aí por isso que elas não Ah, eu sonhei um sonho tão estranho Meu filho sonhou um sonho tão estranho E eu aviso Cuidado Estão fazendo alguma coisa Para você Aí o que acontece? A lei Eu vou passar para você agora Um vídeo chamado Deus jurídico Como não dá lugar Para o diabo Vou passar Logo depois dessa palestra Que eu estou falando para você Vai vir o Deus jurídico Tá bom? O que acontece? Na macumba Se cumpre uma lei O ser humano é livre Para pedir ajuda espiritual Tanto para o bem Quanto para o mal Então alguém pode chegar E pedir ajuda A um espírito Como Hitler pediu Ao espírito chamado científico E um espírito chamado científico Além de protegê-lo Ele sofreu inúmeros atentados Esse espírito Deu a Hitler Todas as bombas Dicas E juntamente com Os seus cientistas Que eram também religiosos Na verdade O nazismo Era uma religião Muito forte Por isso Talvez os historiadores Não queiram Falar isso Para não confundir as coisas Ou dar margem Força Para a religião Mas o nazismo Era uma religião E Hitler Era uma pessoa Que tinha muitos contatos Espirituais Muitos bruxos Assistiam Hitler Davam assistência A Hitler Pois bem Sobre empresas A mesma coisa Quando o gerente não sonha O dono sonha Quem tem uma empresa Tem que se proteger Porque as vezes tem um empregado Que saiu E que pensava Que ia receber tanto E recebeu tanto Aí fica com raiva Tem a inveja O olho grande Tem as macumbas Daquela pessoa Que são mal sucedidas E querem destruir A sua empresa Então Como fazer Essas macumbas Então Como sacerdote de Deus Eu tirei a sexta-feira E vou dizer mais Muitas pessoas Já foram Salvas Livradas De grande mal Houve grandes livramentos Através desse sistema Que é secreto Não vou lhe explicar Em detalhes Apenas por cima Para que você fique sabendo O que nós fazemos aqui Na sexta-feira E o que queremos fazer Com o seu nome Você vai notar Uma grande diferença Na sua vida Ou seja Alguém fez uma macumba Para seu marido sair de casa Aí você vai Faz uma bencumba Quebrando essa macumba Ele volta para a sua casa Ele volta para a sua casa Ah, fulano ofereceu Três galinhas pretas Não sei o que Farofa Tal, tal Afereceu para os espíritos Do mal Nós vamos oferecer Para Deus Para os anjos Se os anjos caídos Podem fazer alguma coisa Os anjos do bem Também podem Ou seja Se os anjos caídos Pudessem fazer tudo O que quisessem E os anjos do bem Não pudessem fazer Então era uma Uma balança torta Se uma chucaveira Um Oxu Um Orixá Ou qualquer que seja A entidade espiritual Com nome Que esses nomes São apelídeos Os nomes deles Na verdade São outros Arrancatouco Não sei o que lá Maria Farinha Menininha Tal, tal Caboclinho Tudo isso é apelídeo Pseudônimo Porque na verdade Eles são anjos Caídos Então Eles vieram E tiraram Sua esposa Então você vai Faz a bem cumba E nós vamos Pedir Implorar Ao Senhor Jesus Que aceita Esta oferta E ele volta Porque os espíritos Do mal Perderam Perderam Pastor Mas o sacrifício De Cristo Jesus É o suficiente É sim Para nos salvar Para tudo Mas existem leis Que são ativadas E essas leis São ativadas Elas são desativadas Através de outra lei Se Você acha Que não deve ser feito Não faça Para fazer com dúvida Não Agora se você quiser fazer Estamos à sua disposição Como sacerdote de Deus Vamos conversar com você Pessoalmente E vamos dizer Pronto Vamos fazer Sexta-feira tal Então a gente vai fazer isso A gente pega Essa cesta básica E vamos levar Para o pobre E vamos lá Quando o pobre Estiver pegando A cesta básica A gente vai dizer O seu nome Dizer o problema Que você está passando Agora não vai pegar No pobre Porque o pobre Ele representa Deus Quem faz Uma coisa Um dos meus pequeninos A mim faz Estive fome Estive com fome E não me deixo de comer Estive com sede E não me deixo de beber Mestre Quando é que nós Estivemos com fome Estivemos Com sede Aí Jesus falou Quando você não fez A um desses pequeninos A mim não fez Ao outro grupo Jesus disse Teve fome Me deixo de comer Estive sede Me deixo de beber Eles perguntaram a mesma coisa Quando é que a gente Estive com sede Ou com fome Aí Jesus falou Quando você faz Um desses meus pequeninos A mim faz Então Vamos fazer Esta oferenda a Deus Eu convido você A fazer esta oferenda a Deus Secretamente Só Deus Você e eu Vamos saber Do que está acontecendo E vamos combater Você não deve A Bíblia Diz que nós somos Mais do que vencedores Agora o que acontece É que muita gente É convencido E orgulhoso Não Eu sou crente Eu sou a glória de Deus Tal E às vezes levando Uma apada De macumba De olho grande De inveja De oração De macumba Que uns crentes fazem Contra você Então Podemos quebrar Esta aí Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Eu vou orar Por você agora E eu quero que você Diga comigo Senhor meu Deus Toda macumba Toda invocação Do diabo Que foi feita Sobre a minha vida E meu lar Caia por terra Agora Senhor eu estou orando Diga comigo Estou orando Com o pastor João Iusso de Assis Porque eu não aguento Ser vítima De demônios O Senhor veio Para que eu tivesse Vida E a tenha Em abundância Então eu não aceito Outra coisa A não ser a vitória Porque tu já me Deste a vitória Eu ordeno E determino Ao mundo Aos demônios Que largue a minha vitória Que saia do meu caminho Eu vou vencer Quebra as forças Quebra as forças Das pessoas Com má vontade Com olho grande Pessoas usadas Pelo diabo Estão quebradas As nossas forças Como Jesus Determinou Aquela árvore Que secou Eu determino A maldição A macumba Em nome de Jesus Saiam da minha vida Eu vou vencer E aquela pessoa Que tiver inveja De mim Quanto mais tiver inveja Mais eu vou crescer Eu vou vencer Eu vou conseguir Deus vai me dar vitória Porque Deus é vivo Não é um conceito É um Deus Todo poderoso Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Eu repreendo agora Todo o Espírito De macumba De maldição Do meu caminho Do caminho Da minha família Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Diga amém Amém Reaja Não tenha medo Você tem um Que é mais forte Que é Jesus Haja Amém Se você quiser Fazer as bincumbas Estou à disposição Já expliquei Como é que é feito E o que é E que Deus É um Deus jurídico E até Satanás Tem direitos Por que Satanás Tem direitos Porque ele conquistou O direito dele Como é que ele Conquistou o direito dele Com uma oferenda Ele ofereceu Para Eva Um fruto Que dava conhecimento Quando Eva aceitou A questão jurídica Pegou Então Satanás Quando chegou Diante de Jesus E disse Tudo isso te darei Porque prostrado Tudo isso te darei Porque tudo isso Me foi dado Dado por quem? Por Eva Por Adão Através de uma oferenda Então essas leis De oferenda De oferta Isso obedece A umas leis espirituais E podemos quebrar Uma oferta feita Para o mal Para te destruir A gente fala Uma oferta Para o bem Para te construir E te proteger Paz e luz Aguarde o seu contato Deus te abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Paz e luz Muita paz Muita luz No teu caminho Eu te abençoe Eu te abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Deus te ilumine Te abençoe Te dê muita benção Né? Mandamos um abraço Todo especial Para a Oneida Daniel Mandamos também Um abraço Para Tomásia Val Seu irmão Deus vos abençoe Estamos orando Por você Israel Né? Esther Novaes E também Yolanda E todos vocês De perto e de longe Né Sidney Estamos sempre Em contato Um com o outro Deus vos abençoe E todos vocês Que quiserem entrar Em contato comigo Ligue para mim Mande seu torpedo Um e-mail E eu vou ler Tá bom? Paz e luz Sobre você Vamos falar Sobre A realidade Da fé Que pode determinar As coisas Você pela fé Pode determinar As coisas Determinar as coisas Não é determinar Deus É determinar Em nome de Deus Como Jesus fez Passou pela árvore Sem frutos E ele determinou Que ela nunca mais Nascesse fruto Ele fez isso Para que todos Contemplassem O poder da fé E da determinação Quando os discípulos Se admiraram Jesus falou Não se admire não É como aqui no nordeste Jesus nordestino Se admire não Menino Se admire não Não se admire Jesus falou Porque se você tiver fé Do tamanho De um grão De mostarda Você pode fazer isso E pode fazer muito mais Você pode ordenar Para os montes Se jogarem no mar E os montes Vão te obedecer Será que Jesus é mentiroso Ou tudo isso é só simbolismo Isso é verdade Se nós tivermos fé Podemos ordenar Coisas na nossa vida Através da nossa língua Da nossa autoridade Da nossa fé Você pode determinar Uma bênção Na sua vida Eu determino Um casamento Na minha vida Eu determino Um bom emprego Eu determino Uma boa profissão Eu determino Um trabalho Por conta própria Eu determino Usando o poder Da palavra de Deus Que está aqui Nas minhas mãos Você pode Determinar as coisas Você pode Determinar as coisas Está na Bíblia Que as palavras Têm poder Para mudar O curso da vida Tiago capítulo 3 O poder Da vida E da morte Está na língua Diz em Provérbios 28 Então meu amigo Minha irmã Que está me assistindo Nesse momento Você não pode Ser mosca morta Ou seja Algo me leva Algo me traz Algo me leva Não Você tem que Determinar as coisas Em nome de Jesus Às vezes Na raiva As pessoas Determinam Coisa errada Determina Que a filha Vai ser prostituta Determina Que o filho Vai ser ladrão Bandido Você vai ser um bandido Você vai ser Uma prostituta Você vai chorar Você vai sofrer Isso é coisa do diabo Isso é maldição Chegou um momento Na raiva Você diz as suas verdades Não precisa desejar o mal Sentenciar Desejar que vai acontecer Isso ou aquilo Você tem que Desejar coisas boas Você é da luz Você pode dizer Em nome de Jesus A minha vida vai dar certo Eu vou conseguir as coisas Eu vou Ser feliz no casamento Eu vou ter Meu filho Eu vou engravidar Minha barriga vai crescer Eu vou pegar Vocês vão crescer Vou pegar Nas minhas mãos Meus filhos Ele vai amamentar Eu determino isto E sair Para a luta Para a briga Porque esse mundo aqui É uma luta É uma luta De administração Você tem que administrar Uma empresa Chamada eu Eu limitada Não é nem SA Eu limitada Como é que vai sua vida Você tem que usar O poder da palavra De Deus Você não vai determinar Deus Mas pastor Se isso não for Da vontade de Deus Se aquilo não for Pastor Se aquilo não for Uma menina chegou para mim Com mais de 50 anos Pastor Se não for da vontade de Deus Eu vou casar Eu digo Ah minha amiga Você já está passando É do tempo A vontade tem que nascer Em você Tem que vir De dentro de você Deus não vai Quem vai casar Não é Deus Quem vai casar é você Então você Tem que dar os primeiros passos Escolher seus partidos Lutar Pedir a benção de Deus Alimentar os camelos Como a menina fez A esposa de Isaac Agradar o velho Que pediu água para ele Para ela Então ela fez de tudo Porque ela sabia Que aquele cara Aquela alma queria reza Ela sabia Que aquele cara Vem fazer alguma coisa ali Ela não era uma bestalhada Eu sou Sarah Eu não sei de nada Eu sou fulano Eu não sei de nada O pessoal da Bíblia Não era assim Jacó também não era Eu sou Jacó Eu não sei de Isaac Eu sou Isaac Eu não sei de nada Quem sabe é Deus Ao contrário Você vê esses caras Determinando as coisas Quando chegou o tempo Abraão Viu que o seu filho Chegou na idade De casar Então Abraão disse Vai Ele e Zé Vai buscar uma esposa Para o meu filho Né Vai buscar Vai buscar uma Rebeca Para ele Vai buscar uma costela Mas ele devia ter Eu sou o pai da fé Deus vai trazer Aí eu vou ficar aqui Na minha tendinha Lá 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 E Isaac vai ficando velho Eu vou ficar aqui E depois Quando Deus quiser Vem uma menina bonita E cai de paraquedas Aqui E a gente casa Tudo Chegou a idade Isaac já é homem Feito Precisa de mulher Precisa casar Precisa ter filho Você sabe Tem que saber O tempo Tempo que você tem O tempo determinado Da sua vida Ah Um tempo para tudo Todo propósito Debaixo do céu Ah pastor Deus não mandou ainda Porque não é da vontade dele Você procurou? Não Procurei não Porque se eu procurar Eu não tenho fé Isso não é fé Fé é o contrário É você procurar e determinar Pastor E se eu procurar E der errado Deu Se der errado Deu Tudo no mundo Pode dar certo Tudo no mundo Pode dar errado Nesse negócio dos crentes Chegou um pastor Para mim E disse Pastor Eu não vou casar fulano Eu arrumei um casamento Um casal Me pediu A benção Eu ajeitei o casamento Dos dois E levei para outro pastor Fazer Que a igreja dele Era bem bonita Então eu levei E ele disse para mim Não caso Só caso Se eu tiver certeza Que eles vão Ser infeliz Mas pastor novo É assim mesmo As vezes ele se incha Não é desmerecendo ninguém Mas eu cheguei para ele E disse Assim eu sou Não vai casar ninguém Ah porque eles são Recém convertidos O outro não é muito crente Eu não vou casar não Me aconselharam Que eu não casasse Porque eu não tenho certeza Se eles vão ser felizes Quem é que tem certeza Você pode determinar Pode ter fé Mas na verdade Não fingir dos ovos Ninguém tem certeza De nada Nesse mundo Então não casou Mas eu disse Tem nada não Aí eu fui para outro pastor Pedi a igreja dele Emprestada e casei Né O casal E estão até hoje Casados e bem casados E felizes E eu os abençoo Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Meu amigo Você tem que determinar A sua vida Profetizar Os demônios Profetizam Quando a gente Ora pela pessoa O demônio manifesta É Eu vou destruir É eu vou matar Se você disser É é Não é é nada Não vai mais destruir Não vai matar E está arrependido Vai para o inferno E ele vai Meu amigo Reaja Você pode determinar Agora determinar E agir Eu vou ser meu patrão Pastor Eu vou ter uma empresa Então uma empresa de que? Eu vou ter uma granja De fazer galinha De ter galinha Para matar O matador Então vou começar A comprar galinha Vou começar a comprar Os equipamentos Pastor Mas não tenho de nada Compre um parafuso Você tem fé? Compre um parafuso Né Eu conheço o jeito Que começou a comprar Pelos pneus do carro E depois comprou o carro Na sucata E hoje tem carro novo Foi subindo 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 Você tem que determinar A Bíblia manda você determinar Em Ezequiel capítulo 37 Fala sobre o vale dos ossos secos E Deus falou para Ezequiel Profetiza Profetiza para os ossos secos Ezequiel Você tem que profetizar Pastor Minha vida está parada Mas ela vai sair Ela vai dar certo Vai dar certo Não é você gerar Insatisfação louca Ou seja Você mora numa casa pequena Que é uma casa grande E você vem da casa pequena Antes de comprar a casa grande Está errado Calma É com inteligência Com sabedoria Do Espírito Santo De Deus Em nome de Jesus Minha irmã Meu amigo Que está me assistindo Nesse momento Eu vou dizer para você Você tem um poder enorme Dentro de você Você não usa se você não quiser É a sua fé Você pode fazer os montes Sair do lugar Montes dos problemas Das aflições Você pode mudar o curso da vida O curso natural É que você se lasque Então você não vai Eu digo não Eu vou vencer Eu vou por ali Força espiritual Força mental Força da fé De dentro de você Profetizando Falando palavras abençoadas Aí você pode Determinar Mudar o rumo Da sua história Mas se você ficar É Coitadinho de Deus Eu sou uma lascada mesmo Eu sou uma pobrezinha Olha Não desista não Se você sofreu até hoje Você tem que profetizar contra Dizer eu não vou Eu não vou ficar na lama Eu vou sair E vou vencer Eu vou vencer Porque Deus é Deus Eu tenho fé nisso aqui Na Bíblia E isso aqui Não é só papel e tinta Isso aqui é poder de Deus A Bíblia diz que o Evangelho É poder de Deus Para transformar Realidades É o cara sair De ser catador de latinha E tornar um sucateiro E ter dinheiro E ter força E ter felicidade Ter esposa Ter filhos É você que tentou Várias vezes engravidar E não conseguiu Fez até inseminação artificial Nem mundo de método Diz que você não engravidava Mas você vai para outro médico E você vai para outro E para outro E para outro Até achar um tratamento Que dê certo E nós temos que agir Na matéria e no espírito E você vai com o coração valente Vai dar certo Vai dar certo Pastor eu namorei com o Antônio Com o Benidito Com o Ciclino Fulano Eu namorei com o batalhão inteiro Do exército Da polícia militar Da aeronáutica Tem mulher que é assim né Namora Mas não tem problema não Assim para morrer é começo Namorar demais não traz felicidade para ninguém Ter o seu homem traz Aquele cara que você diz Isso aqui é meu marido Né Então mas pastor Eu namorei com o batalhão todinho Do exército da marinha da aeronáutica E não encontrei um homem para mim Você vai encontrar Pastor eu já desisti Não desista Determine Determine para os ossos secos reviver Determine para essa árvore maldita Secar da sua vida Árvore da doença Da solidão Você pode Você vai conseguir Se acorda em nome de Jesus Usa a tua agressividade E a tua fé Para determinar Vou conseguir Eu vou conseguir Dande-se o diabo Se ele não sair da frente Eu passo por cima dele Se ele não sair da frente Eu passo por cima dele Dande-se o cão dos infernos Porque Jesus morreu na cruz Para eu ser feliz Sabe qual é o problema De muita gente É porque não acredita mais Em se dar felicidade Pastor Jesus Eu vi tanto Que eu não acredito mais Então não vai ter Só é feliz Quem acredita nela Mas se você acreditar Minha irmã Você vai ser feliz Pastor eu já estou com 60 anos Não consegui Nenhum namorado Consegue agora Você perdeu muito tempo Não volta mais Mas você consegue agora Minha irmã Use a sua fé Essa força de dentro de você Que sai da palavra de Deus Eu vou determinar Pastor Tem alguns crentes Que dizem Eu não posso determinar não Quem determina é Deus Você pode determinar sim Jesus Cristo disse Se você tiver fé Esses caras são surdos Se você tiver fé Você pode fazer isso E fará muito mais Está aqui na Bíblia Ou Jesus é mentiroso Ou a gente não sabe O que diz Está aqui Você pode fazer uma árvore secar Tem gente que for uma criança Doencer Tem gente que faz Um passarinho morrer A inveja Uma árvore murcha Eu conheço uma velha Aqui no sertão Que se ela olhar para a árvore Todo mundo com medo Dessa mulher Quando essa mulher Passa na rua Todo mundo fechando as portas Porque se ela olhar para o gato O gato adoece E se ela está usando fé Ao contrário Ela está usando uma fé Uma fé negra Ela olha e Se admira Quando ela se admira Pode notar que o gato vai adoecer Se não cuidar logo morre Começa a dar logo uma dor de barriga Que ela tem jogo Mas o sangue de Jesus Tem por dentro Essa energia que ela usa negativa Ela podia usar ao contrário O gato estava doente Em nome de Jesus O gato fica bom Você é Antigamente não tinha Essas mulheres que oravam Pela criança Que era escaraboa Hoje tem pessoas que curam Existe sim É o poder da fé Do dom De Deus Quando você determina Com toda a fé Do seu coração Você é capaz de determinar Com toda a fé Do seu coração Você é capaz De enfrentar os seus problemas Você é capaz De lutar De enfrentar Essas macumbas Que fizeram para você Essas invejas Você é capaz Se você não é capaz Jesus te faz capaz agora Eu digo para ti A força de Deus Está sobre você E você pode vencer Minha irmã Você pode vencer Você pode passar por cima Desses demônios Tudinho E vencer Na cara de pau E esses caras Que querem ver a tua derrota Eles vão ver a tua vitória Não é ser religioso Não Eu sou religioso Tem muito crente Muito católico Que é religioso demais Mas tem que usar a fé Não é errado não Mas assim Cheio de dogmas Quando eu falo religioso demais Cheio de dogmas O importante é a fé Meu irmão É a fé Que vai lá E diz Se eu for curado Eu vou lá naquele monte Que o pastor Joilson ora E eu vou agradecer a Deus Se eu tiver um filho Eu vou apresentar Em cima do monte Lá em cima do monte Lá do pastor Joilson Lá na serra do caboclo gigante Se eu tiver fé Olha Eu vou fazer isso Faça um voto a Deus Faça Oferendas ao Senhor Quebre isso Aqui toda sexta-feira A gente faz uma quebra De macumba De maldição Entra em contato com a gente E a gente faz isso com você Veja aí o vídeo Bem Cumbas E você vai ver E entender Como é que a gente faz Essa quebra de maldição Eu quero dizer pra você Que muita coisa Depende da sua fé Se tudo dependesse de Deus Você e eu Estaríamos numa boa Só lazer Crescendo Mas nem tudo Depende de Deus Depende da sua fé Quantas vezes Jesus Cristo disse A tua fé Te salvou Vai em paz Quem tem fé Vai em paz Se você tiver fé Você vai em paz Você vai viver em paz Você vai ter seu marido Em paz Eu profetizo Tem muitas irmãs Que eu estou orando aqui Pra casar Não é Carla Camila E eu vou pro seu casamento Eu vou pro casamento Dessas pessoas Que estão aqui No livro da bênção E querem se casar Eu vou sim Pra empresa Que Lindebeck tá abrindo Que Israel tá abrindo Em nome de Jesus Eu vou sim Lindebeck de São Paulo Israel de Londres Eu vou visitar A empresa de vocês E vocês vão ser prósperos Porque o espiritual Faz a diferença Eu abençoo vocês E seco todo o mal Da vida de vocês Árvores de macumba Árvores de inveja De demônios hereditários Eu digo Seque-se E não produza mais fruto em vocês E ela vai secar Em nome do Senhor Jesus Determine meu irmão Não fique só reclamando da vida não Determine as coisas E elas vão acontecer na sua vida Determine pros seus filhos Meu filho vai ser uma bênção Meu filho vai ser isso Meu filho vai ser aquilo Trabalho todo filho dar Não precisa você estar criticando Se lastimando Ah meu Deus Como eu sofro Aquela penúria toda Não Determine Não é Lourdes Terto Eu determino Dona Lourdes Em nome de Jesus Que você vai ter sua clínica Eu determino Pra todos vocês Que estão aqui No livro da bênção Vocês vão vencer Deus vai chegar lá Eu determino Seco toda a árvore maldita Na sua vida Aquela árvore que Jesus secou Representa o que? Representa todos os males Que nascem na vida das pessoas Como plantas daninhas Cheias de espinhos Que ocupam espaço E nada não traz de benefício Mas Jesus secou aquela árvore E ele disse que nós poderíamos Fazer a mesma coisa Nós poderíamos fazer a mesma coisa Você pode determinar a sua vida Vai determinando Vai falando Vai falando Fale o que é bom E o que é bom acontece E assim Deus fará Na tua vida Pega essa fé A fé A religião Não é só aquela vírgula Tio Neyoshu É Shoshu Aqueles negócios De doutrininha Ai Pode usar brinco Não só do nada Não pode usar batom Só metade da boca Isso as coisas São dogmas A fé verdadeira É aquela que muda a sua vida É aquela que você É um varredor de rua De repente você passa a ser Dono de carro De limpeza Sim E mesmo que você seja Da rua mesmo Você seja feliz Bem organizado Organizando a sua casa A sua fé A sua família E sendo feliz Eu te abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E no final agora Dessa palestra Eu determino Benção da tua vida E seco toda a árvore Maldita da tua vida E as árvores benditas Vão florescer No teu viver Paz e luz Muita paz Muita luz No teu caminho Determine a vida Viu Determine com fé Determine Determine Amém Paz e luz Paz e luz Deus nos abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Vamos falar sobre Jurisdição espiritual Lei Tribunal STF dos céus Existiria Um escritório no céu Um tribunal celestial A lei Que existe aqui na terra Existiriam várias leis no céu Existiria jurisdição Leis Legalizações Decretos Então vamos dar A nossa visão jurídica De teólogo Ou seja Do conhecimento de Deus Do conhecimento do Logos Ou seja A lógica do Logos Vamos analisar Deus Do ponto de vista jurídico Ou seja Vamos olhar para os céus De uma forma jurídica E vamos perceber Você vai perceber Você vai perceber Que muitos atos Como a morte de Cristo A queda de Adão Não passaram de atos jurídicos Perfeitos De leis que nasceram E leis que foram cumpridas Então você vai ver A Bíblia de uma maneira diferente Você não vai ver A Bíblia de uma forma Poética Mas vai ver Agora vamos ver Vamos tentar ver Através do Espírito Santo De Deus A Bíblia de uma forma jurídica Vamos ver Deus Através de uma forma jurídica Deus como O juiz Para iniciarmos Vamos ler aqui A Bíblia Em Salmo 119 Bem-aventurados Os irrepreensíveis No seu caminho Que andam na lei Do Senhor Então vamos estudar Sobre a lei Não aquela lei De Israel Ou essa lei Não matarás Não roubarás Não Vamos estudar De uma forma geral Bem-aventurados Os irrepreensíveis No seu caminho Que andam na lei Do Senhor Bem-aventurados Os que guardam As suas prescrições E buscam E o buscam De todo o coração Não praticam a iniquidade E andam Nos seus caminhos Tu ordenastes Os teus mandamentos Para que os Cumpramos A risca Oxalá Seja firme Os meus passos Para que observe Os teus preceitos Então não terei De que me envergonhar Quando considerar Em todos os meus mandamentos Os teus mandamentos Render-te-ei graças Com alegria De coração Quando tiver aprendido Os teus retos Juízos De que maneira Poderá o jovem guardar Puro os seus caminhos Observando Segundo a palavra De todo o coração Te busquei Não me deixes fugir Dos teus mandamentos Guarda No coração Guardo no coração As tuas palavras Para não pecar Para não pecar Contra ti Bendito és tu Senhor Ensina-me Os teus preceitos Bem Quando nós olhamos A bíblia Podemos ver A bíblia A história De Deus De diversas formas De uma forma Poética De uma forma Política De uma forma Partidária De diversas formas Mas uma das formas Que iremos ver agora É olharmos a bíblia Olharmos Deus De uma forma jurídica Espiritual Há uma jurisdição espiritual Há uma legalização espiritual Há leis espirituais Que guardam Que manobram Deus domina este mundo E todos os mundos Todos os anjos Todos os planetas Através de leis Estamos em cima De uma bola De terra Pesando bilhões E bilhões De toneladas Que não foge Dos seus movimentos Um milímetro Podendo ser calculado Anos e anos Antes desse movimento Acontecer Porque é perfeito Isso tudo Segundo A lei de Deus Então a lei de Deus Abrange não somente O mundo moral Ou seja Não errar Não pecar Não fornicar Não isso Não aquilo Mas também Ela é ciência A lei de Deus Ela chega Os estatutos Os preceitos de Deus Chega a movimentação Dos planetas Ao crescimento De uma folha Ao crescimento De uma árvore A lei da semeadura A lei Dos conceitos Então A Deus É em primeiro lugar Eu acho que Em primeiro lugar De tudo Deus É um ser Extremamente jurídico E tudo o que ele faz Ele Executa Os seus estatutos Para o bem-estar De todos Deus Deus não é prepotente Ou egoísta Deus não faz as coisas Pensando nele Deus faz as coisas Pensando em nós E as leis existem Para o nosso bem A anarquia Tanto na terra Como em qualquer lugar Do planeta Dos outros planetas Não existe Porque é a mesma coisa De num trânsito De São Paulo Nós encontrarmos Nenhum sinal Nenhuma lei Cada um faz o que quer Anda Anda pela esquerda Anda pela direita Pega contra a mão Não existe Isso é uma loucura Iria bagunçar tudo Iria morrer muita gente Então Tudo o que o homem faz Tem lei E tudo o que Deus faz Tem lei Como somos a imagem E semelhança de Deus Tudo o que nós fazemos Tem lei Até na praia De nudismo É uma lei Todo mundo anda Com a toalhinha na mão Para sentar no banco Tem que sentar em cima Da toalhinha Para não pegar germe Nas outras pessoas Isso é uma lei Não pode fazer sexo Na frente de todo mundo Isso é uma lei Tudo tem lei No seu organismo Não existe lei Na sua mente Existe lei Você está me ouvindo Agora me assistindo Você está me assistindo E existem centenas e centenas De descargas elétricas No seu cérebro Que obedecem uma lei Os seus rins Estão coando O seu sangue O seu coração Está batendo Tudo isso Revela Leis e preceitos O conceito De preceitos É muito maior Do que nós imaginamos É muito maior Do que o decálogo Ou os dez mandamentos Tudo que nós Estamos Dentro e fora De nós Existe lei A pressão do ar O ar Que você respira A pressão Do seu olho A pressão Do sangue Nas suas veias Tudo obedecem leis E mais leis E essas leis Elas tem várias Dimensões Vamos dizer assim A dimensão Moral A dimensão física A dimensão metafísica Astrofísica A dimensão energética Tudo obedece uma lei Você vai estudar O átomo O átomo Segue uma lei Agora quem botou essa lei Quem ordenou essa lei Deus O todo poderoso A pressão barônica Daqui da terra A pressão do ar Sobre a terra O peso A gravidade A lei da gravidade A lei da gravidade Quem foi que botou A lei da gravidade Deus É o autor Da lei da gravidade Bastaria Um dia sem gravidade Para a terra Virar uma bagunça Os carros voando Os animais voando As casas voando As camas voando E iria virar uma bagunça Mas A terra tem a gravidade Nos outros planetas Não tem Tem menor Mas a terra Tem certinha Então vamos ver A visão teológica Acerca das leis Universal A existência das leis Também chamadas Estatutos divinos É notória Não somente na Bíblia Ou seja Essas leis Elas vão Além do que nós Temos escrito na Bíblia Ela abrange uma gama Muito maior Do que imaginamos Essas leis seriam autônomas Ou seja Deus Teria criado Leis autônomas Para Através Dessas leis Reger Todo O universo O que aconteceu No Éden Foi Um ato jurídico Que deu direito A Lúcifer De implantar O mal No nosso sistema Ou seja No nosso planeta Ele e Satã Precisavam Ele precisava Do direito Jurídico De colocar o seu reino Neste mundo E para este Fim Ele precisava Fazer com que Adão Caísse Mas ele utilizou Da lei Das artimanhas Para fazer Adão Cair Ou seja Ele não foi Diretamente para Adão Ele foi para Eva Enganou Eva E fez com que Eva Enganasse Adão Dando origem A um ato Perfeito Jurídico A um ato Jurídico Perfeito Ou seja Se Adão Tivesse sido Enganado Ele teria sido Perdoado Se Eva Tivesse sido Enganada Teria sido Perdoado Mas Eva Foi enganada Mas foi Possuída Pela uma força Espiritual Negativa E enganou Adão E Adão Caiu Então Adão Foi enganado Por sua própria Carne Que era Eva Isso deu direito A Satanás De entrar neste planeta De estabelecer o bem e o mal De estabelecer o mal Aqui Ou seja De ter os direitos Que hoje Até hoje ele tem E foi necessário Jesus Cristo Vim Como segundo Adão Para quebrar Essa jurisprudência De Satanás O ato jurídico Foi Não foi perfeito Totalmente Porque Eva Foi enganada E Adão Caiu por amor Então quando Adão Caiu por amor Segundo o livro De Melquisedeque Ele abriu brecha Para que Houvese um resgate Também Pela mesma via O amor Ou seja Como o homem caiu Por causa do amor Ele poderia ser Liberto Por causa do amor Também A intervenção De Satan No Éden Ele Deu direito jurídico De ele entrar E interver Na natureza humana E no nosso planeta Então Por que Satanás Ele não entrou Diretamente No nosso planeta E disse Peraí Adão Eu estou aqui Se vira Tu e eu Eu e tu Não Ele precisou Criar um ato jurídico Que desse direito A ele E aos seus anjos Decaídos De possuírem Este planeta E segundo o livro De Melquisedeque De tomar para si O rio da vida E o rio da vida Para Satanás Era muito importante Porque segundo o livro De Melquisedeque Os anjos precisam Do rio da vida Para se manter Jovem E viçosos Como houve Uma suposta Possessão Intervenção espiritual De Eva Deu direito Do Senhor Jesus Cristo Em parte ser Homem E em parte ser Deus Ou seja Deus estava Encaixado Deus estava Em Cristo Deus também Era Cristo Salvando a humanidade O ato de Satanás Deixou brechas Para uma ação Reparadora Então Quando Deus Sentenciou o homem Deus deixou logo A brecha jurídica Que da semente Do homem Iria vir O Redentor O Salvador Iria vir um Que iria Salvar A humanidade Mas o ato de Satanás É Totalmente jurídico Porque quando ele chega Na tentação de Jesus Lá na frente Ele disse Tudo isso Eu te darei Porque Se prostrado Me adorar Diz Porque tudo isso Me foi entregue Aí ele mostrou Que foi entregue Ele não roubou Ele enganou Conseguiu Um ato jurídico Imperfeito Mas conseguiu O direito De possuir Os povos E reinos Da terra O que Lúcifer Conseguiu Foi uma medida Provisória Cabendo recursos Do afetado Não foi um ato Definitivo Então O que Lúcifer Conseguiu Foi uma medida Provisória Ou seja Uma medida Emergencial Que deu direito A ele E aos seus anjos De entrarem Na terra E de possuírem A terra De dominar A terra Antes A ordem de Deus Era Crescer Multiplicar E encher a terra Possuir Dominar E sujeitar Eram cinco ordens Depois da queda E depois do dilúvio Deus só repetiu Três ordens Crescer Multiplicar E encher a terra O domínio E a sujeição Ficou na mão De Lúcifer Que pintava E bordava Sobre o planeta Terra Juridicamente A coberta Por essa Eliminar Ou Por Por esse Ato Foi uma medida Provisória Que tinha Que cabia Recursos A ação descrita No livro de Melquisedeque Deu Um meio De recorrer Ou seja Como Adão Caiu por amor Lúcifer Não Lúcifer se inchou E caiu Porque ele se inchou Ele foi Se enchendo Se inflando De orgulho E quis derrubar Deus Adão não foi assim Adão não foi Se inchando Adão não quis Tomar nada De Deus É Adão Ele caiu Sabendo que iria Cair mesmo Mas por amor Porque não queria Ficar só Foi um ato Um romance Ele não queria Ficar sem Eva E ele disse Olha Eva vai morrer E eu também morro Com ela e pronto Foi um ato De suicídio Quase De Adão Então foi muito Diferente Da questão Da queda De Lúcifer 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 já foi julgado E condenado Então o ato dele Já é definitivo Mas Adão Ainda caberia Recursos De redenção E esses recursos Foi justamente A morte do Senhor Jesus Em prol de todos os homens Adão não caiu Porque foi mal Ele era mal Ele queria tomar o planeta Só para ele Diferente de Lúcifer Que se inflou No seu orgulho Deus Deu o direito Ao homem De recomeçar De solicitar Uma intervenção E essa intervenção Mais tarde Viria Em nome E na pessoa Do Senhor Jesus Cristo Deus deu o direito Ao homem De recorrer Desta medida provisória A lei Que está Sobre Lúcifer É definitiva Mas a lei Que está Sobre o homem Não é definitiva Ou seja A lei Que caiu Sobre Lúcifer Definitiva Deus Condenou Condenou E Essa condenação É definitiva Mas o homem Não Por que? Porque o homem Não caiu Porque queria tomar As coisas de Deus O homem não saiu A enganar O homem foi uma vítima Dele mesmo Da sua própria carne Cabendo recursos E esses recursos Veio Em forma Do Senhor Jesus Isso é maravilhoso É a visão De Deus De uma forma Jurídica Nisto era necessário Um redentor Ou seja Havia uma contestação Dessa medida provisória Olha só O que Jesus Cristo Iria vir Fazer nessa terra Era contestar Essa medida Provisória Dos infernos Antes que Antes do advogado Chegar Que foi o Senhor Jesus Houve situações Uma medida Cautelar Um mandato De segurança Que impediu A posse Definitiva De Lúcifer Neste planeta E a tomada A tomada Da árvore Da vida Ou seja Lúcifer Queria a árvore Da vida Queria o rio Da vida E Deus Proibiu Do homem E de anjo De qualquer pessoa Chegar perto Dessa árvore Da vida Por que? Porque Como houve recursos Como caberia recursos A medida provisória Não poderia ser implantado Na sua totalidade Isso é uma questão jurídica Maravilhosa Ou você pensava Que a questão jurídica Era somente aqui na terra Não Lá no céu Existe um cartório Bem mais evoluído Não chega nem a se comparar Com os cartórios Aqui da terra E esses cartórios Essas jurisdições São muito bem feitas Todos os nossos atos Aqui na terra São analisados Por esses cartórios Celestiais E esses cartórios Analisam segundo as leis As milhões de leis Existentes Tanto no universo Quanto aqui na própria terra Então Lúcifer Não pôde Tomar o Jardim do Éden Porque a medida provisória Dele Ainda cabia Recursos Quem é da área jurídica Está compreendendo Perfeitamente O que eu estou falando Então este processo Tem um tempo Então haveria um tempo Para a implantação Do recurso Para vistas Do processo E para análise Da questão Então Esse tempo Foi justamente O período Entre a queda Dilúvio Até a chegada De Jesus Cristo Em torno De 4 mil anos Se colocarmos O dilúvio De 1630 anos Ou seja Da queda Para o dilúvio 1630 anos Dá mais ou menos 4 mil Para chegar Hoje 6 mil Mas na chegada De Cristo 4 mil Mas se colocarmos O dilúvio Período Entre a queda E o dilúvio 8 mil anos Como a maioria Dos teólogos Acreditam Então temos aí Em torno De 12 mil anos Bem Esse ato Toda a ação Jurídica Requer um tempo E o juiz Tem um tempo Para analisar O processo Então esta análise Do processo Como cabia recurso E Deus falou Do recurso Que iria vir um Da semente da mulher Ou seja Da mesma mulher Que derrubou Iria vir um Para tentar levantar Olha só Da mesma mulher Que derrubou o homem Iria vir um Para levantar o homem E esse um Seria o filho do homem Seria o Jesus Cristo Que também é o próprio Deus Como Satanás Interveu E entrou na mulher E fez a mulher cair Segundo o livro De Melquisedeque E fez Adão cair Deus iria vir em Jesus Para levantar o homem Em parte era o homem Jesus Em parte era o Deus Jesus Homem Deus Deus Homem Bem Então haveria um tempo E nesse tempo Né Desses recursos Desse julgamento Os demônios Sabiam bem disso Que quando Os demônios Chegaram perto De Jesus Cristo Eles disseram Viessemos Aportunar Antes do tempo Então haveria um tempo E eles não sabiam Que tempo era esse Quanto tempo era O processo estava Correndo Em segredo de justiça Jurisdição pura Então esse processo Tem um tempo E esse tempo De implantação Demorou em torno De quatro mil anos Até a visitação Do Senhor Jesus Então há um tempo O conflito jurídico Entre Satan E Jesus Foi preparado Desde o Éden E os sacrifícios De animais Apontavam Para esse conflito E esse sacrifício De Jesus Cristo Da sua carne Né Por Satanás Então desde o Éden Já era apontado Para isso Vai haver isso Vai haver isso A medida provisória Vai cair Olha Vai ser julgado O ato de Adão e Eva Vai ser julgado E vai ser procedente Vai ter um libertador Vai ter um redentor Jesus chegou No tempo jurídico Certo O conflito jurídico Foi inevitável Estava para acontecer O tribunal Estava pronto O tribunal dos céus Estava pronto Jesus nasceu Veio o Messias Satanás Percebeu Que O julgamento Né Dessa medida provisória Iria ser feito Então Estava ali O segundo Adão Descrito pela própria Bíblia O segundo Adão O primeiro Adão caiu E aí Trouxe morte sobre todos os homens O segundo Adão Veio para vencer Satanás Ou você nunca parou Para pensar Que aquele ato no deserto Aquele julgamento No deserto Jesus enfrentando o diabo O diabo tentando Jesus Jesus não caindo Você acha que aquilo aconteceu Para quê? Deus não precisava Mostrar que era forte Deus é forte Ali era Jesus o homem Jesus o segundo Adão Satanás não pode Tentar Deus E Deus não pode cair em nada Porque Deus é todo poderoso Mas ali estava A parte humana De Jesus Sendo tentada Como a parte humana De Adão Foi tentada também Então o segundo Adão Então o segundo Adão Deveria vir Enfrentar a jurisprudência De Satã Que era considerado Príncipe deste mundo Para tomar o seu reino De volta Tomar o poder e o domínio De volta Das mãos Do primeiro anjo Chamado Lúcifer O segundo Adão Jesus também Era Adão Você é Adão Eu sou Adão Nós somos Adões Porque a nossa carne Ela é de Adão Ela vem E a mesma carne de Adão Ela vem apenas se reproduzindo Mas o DNA Tudo, tudo Vem do nosso patriarca Adão Então o que houve ali No deserto Foi um confronto jurídico Deus Em Jesus Cristo Enfrentando Satanás Que julgava ter o direito De possuir a terra Se Satanás tivesse vencido O Senhor Jesus Certamente ele teria Ganho o direito De possuir O jardim do Éden Que ainda continua por aqui Mas Jesus Cristo Viria E veio para vencer Porque o recurso O recurso Que cabia Para a salvação da humanidade Estava ali Posto Jesus era o nosso recurso Tudo que Adão Passou O segundo Adão Deferia enfrentar A fraqueza de Adão Do primeiro Adão Deveria ser substituída Pela força do segundo Adão Isto explica o direito Do promotor Vamos dizer assim Lúcifer Tentar Jesus Com todas As sortes De tentações Em Mateus capítulo 4 Jesus não passou Só quatro tentações não Jesus passou Quarenta dias E quarenta noites Sendo tentado Pelo diabo E aqui para nós Todo tipo De tentação O promotor Chamado Satã Lúcifer Jogou sobre o Senhor Jesus Mas você acha Que isso era necessário Jesus não era Deus Ele não tinha todo o poder Mas ele precisava E juridicamente Desse confronto Esse confronto Entre o bem e o mal Aqui na terra Teria que acontecer E havia chance De Satanás ganhar E havia chance De Jesus ganhar A coisa foi Foi cacete mesmo A coisa foi Forte Muito forte Satanás jogava A sensualidade dele Como Eva jogou A sensualidade dela Para Adão cair Todo tipo De tentação O Espírito Santo De Deus Levou Jesus Para ser tentado Você já parou Para pensar nisso? Você já parou Para pensar Que foi o próprio Espírito Santo Que levou Jesus? Por que? Para que? Para haver O confronto jurídico Ali estavam Os cartórios do céu Os anjos Deus Todo mundo ali Estava As leis Estavam todas Postas E prontas Para serem Colocadas Na mesa Jesus Se expôs A tentação Não para Mostrar que é fortão Eu sou fortão Eu sou Jesusão Não Mas para Vencer juridicamente Lúcifer Com as suas artimanhas Passo a passo No tribunal da vida Jesus foi Expondo A nova jurisprudência E tomando de Lúcifer A autoridade E quebrando As suas obras jurídicas Passo a passo Passo a passo Na tentação Com os fariseus Com as possessões sutis Que era aquela possessão Que ficava possesso pelo diabo O diabo aparecia em Pedro O diabo aparecia em Judas Ou seja Tudo isso foi um ato jurídico Jesus tinha que conquistar o direito Sem afetar nenhum homem E nem a Deus Ou seja Jesus precisava vencer o diabo Sem provocar nenhum pecado Para que o ato fosse perfeito Perfeito Havia uma medida provisória Que dava a Lúcifer O direito principal Neste planeta E a existência Das maldições Ou seja As maldições Estavam soltas No planeta E não tinha como quebrar Tanta coisa ruim E Jesus Cristo Só Jesus Cristo Poderia quebrar O segundo Adão Poderia quebrar Ele veio para isto Ele veio para este fim É Jesus Cristo Não vê para você ter peninha dele É Jesus Cristo Apanhando aquele filme de Mel Gibson Maravilhoso aquele filme A gente chora mesmo Eu chorei várias vezes Eu já assisti umas 20 vezes Passo a passo Mas das 20 vezes 10 vezes eu chorei muito Muito mesmo Então Aquele livro mostra As artimanhas do diabo Tentando vencer Jesus Cristo Ele viu que não tinha mais Como manter essa medida provisória Porque é inconstitucional No céu Então ele tentou Várias artimanhas E essas artimanhas Foram contra ele mesmo A lei estava do lado de Lúcifer Mas Jesus veio Para conquistar O direito de volta Ou seja O direito que Adão e Eva perdeu Jesus Cristo veio para este fim Para conquistar de volta Esse direito Se Jesus tivesse querrado Satanás tinha vencido Mas Em nada Ele errou Glória a Deus Glória a Deus Esse é um advogado Danado Glória a Deus Que Jesus foi Foi maravilhoso Não tem outra palavra A morte de Jesus Ou seja Todos os atos de Jesus Na sua vida No seu ministério Foram atos jurídicos Ou seja Atos perfeitos jurídicos Que foi quebrando 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 Essa medida provisória Do pecado Do bem e do mal E a morte dele definiu Porque Satanás Ele se autossuicidou Ele não tinha parado De correr Ele foi levando Jesus Cristo Para ter o prazer De matar o Senhor Jesus Mas esse prazer Ia condená-lo Definitivamente Tirar A força Dessa medida provisória Definitivamente A morte de Jesus Gerou Termos legais Ou seja Jesus gerou A nova jurisprudência Que dá direito A todos nós De um dia vivermos No céu Como ele Ressuscitou Ressuscitaremos A Bíblia diz E como ele é Seremos Ou seja Jesus foi o que quebrou A lei teria que ser cumprida A morte Deus falou Se comerem Desse fruto morrerás Então a morte Teria que acontecer Mas como a lei diz Que um homem Representa uma nação E uma nação Representa um homem Então Jesus Cristo Representou todas as nações A nação humana E chamou Sobre si A maldição A tal ponto Que o pai o abandonou Na cruz Porque onde há maldição A jurisprudência do céu Tem que sair fora Então Houve Descarregamento Descarregou Todas as maldições Toda a miséria Mas elas Em cima do Senhor Jesus Pum E Jesus foi pisado Foi moído Por nossos pecados Justamente Ele era justo Morreu pelos injustos Aí chegam os ateus E dizem Mas por que Jesus Cristo morreu Deus não poderia ter outro meio não Sem precisar A pessoa sofrer tanto Morrer tanto Era justamente isso Era o descarrego Da lei Jesus Cristo Foi um para-raio O raio da lei Descarregou em Jesus Cristo Nos deixando de fora Então O cumprimento da lei Se cumpriu tudo Em um Senhor Jesus Um Senhor Jesus O pagamento Que a lei exigia Jesus pagou Ele gerou a jurisprudência Aonde passamos Até um rei Que nós não tínhamos um rei Adão Estava sendo vencido E o príncipe deste mundo Era Satanás E Logo ele Mandava no mundo Agora o rei É o Senhor Jesus Rei dos reis Senhor dos senhores O principado Estava sobre ele Ou seja O príncipe veio Para enfrentar outro príncipe Valente Veio para enfrentar Outro valente Jesus É a primícia Dos mortos O primeiro A ressuscitar Ele Quando há um ato jurídico Aqui no mundo Ou seja Se o juiz Dá o direito A uma pessoa Tem que dar a todos Ou seja Aí é onde nasce Uma chamada Jurisprudência Se um Teve o direito Todos vão ter Então se há um julgamento No STF Sobre um determinado assunto E lá o STF Os Superior O Superior Tribunal Federal O ministro Dere Ou seja Os ministros Derem razão A um caso Todos os casos Semelhantes Já estão automaticamente Sobre essa jurisprudência Jesus Jesus é a primícia Entre os mortos Jesus é o rei O domínio e o poder Veio que Adão perdeu Veio Voltou para o Senhor Jesus O segundo Adão Ele disse Todo o poder Me foi dado Nos céus E na terra E ele vai fazer nova Todas as coisas Mas o sistema Continuou o mesmo Por que? Jesus não morreu? Porque não mudou O mundo mudou Realmente mudou Muita coisa Mas não se coloca Remendo novo Em pano velho Jesus O rei dos reis Irá fazer nova Todas as coisas Ele irá fazer nova Todas as coisas Aí não haverá remendo Novo Em pano velho Maravilha, né? Jesus Cristo Depois da sua morte E ressurreição Ele Agora Eu vou vos preparar lugar E se eu for E vos preparar lugar Voltarei Para vós mesmo E vos levarei Para onde eu estiver Vós estejais também Isso é maravilhoso Jesus Ganhou o direito O segundo Adão Retornou Essa jurisprudência Tem um tempo Para se estabelecer Definitivamente Então existe um tempo Houve um tempo Para que o segundo Adão Viesse Não houve um tempo? Então haverá outro tempo Para que esse sistema antigo Onde o bem e o mal Se degradiam neste mundo Caiam Caia definitivamente Vai ter que cair definitivamente E o rei dos reis Senhor dos senhores Jesus que é Deus Irá dominar Em um novo céu Em uma nova terra Sobre todos Então A lei será definitiva Mas para que esta lei Seja definitiva Há um tempo Jesus vai fazer um mundo Um novo mundo Um novo sistema Um novo planeta Para nós Existem centenas de leis Nesse tribunal STF dos céus Independente do nosso querer E estamos Cada ato que nós fazemos É um ato jurídico Analisado Por esse STF Superior Tribunal Federal dos céus Esse tribunal é imparcial As leis são imparciais Ela recai sobre bons e mal Desde que ela seja descumprida As leis de Deus São vivas como uma pessoa E elas executam Aquelas pessoas Que não obedecem As leis Então a lei é tudo A questão da lei É coisa harmônica As pessoas pensam Que a lei é algo Terrível Algo mal Não A lei Ela protege o direito Das pessoas De anjos O direito do divino Anjos e demônios Homens E feras Devem obedecer Até as maldições Obedecem Uma lei Ou elas tem lei Por exemplo Por que Deus Não deixou de colocar A serpente Na arca de Noé Por que? Porque a serpente Tem direito Se Deus Não tivesse colocado A serpente Na arca de Noé Que sorte A gente não teria Serpentes no mundo Quantas pessoas Não seriam Beneficiadas com isso Mas a serpente Como um animal Criado por Deus Tem direitos De existir Então a lei Favorece a serpente A lei favoreceu Satanás Muito tempo E ainda o favorece Por causa do tempo Do estabelecimento Do reino de Cristo Final Todo mundo está dizendo O reino de Cristo É a mesma coisa No passado No Velho Testamento Se dizia Jesus vai vir O Messias virá O Messias vai vir Estou matando um cordeiro Porque representa o Messias Agora Que o Messias já veio E estamos dizendo Ele virá novamente E vai fazer nova Todas as coisas Vai fazer novo céu Nova terra Vamos morar em outro lugar Maravilhoso Tal Então é a mesma coisa Vivemos afogados em leis Paz e luz Paz e luz Muita paz Muita luz Na tua vida No teu caminho Em nome do Senhor Jesus Vamos fazer séries de estudos Principalmente baseado naquilo Que as pessoas mandam por torpedos Para nós Você pode se comunicar Através de torpedos Conosco E Manda um torpedos Para a gente O telefone está no canal É só clicar aqui Canal de Deus Você explica Você tem lá Torpedo Orkut Facebook Tem tudo Tá bom? E Você manda um torpedos Para nós Aqui Um dos temas É Pessoas sacrificadas Pessoas oferecidas ao diabo Temos aqui Pessoas oferecidas ao diabo Geralmente Pessoas que tem problemas Espirituais graves Essas pessoas Elas foram Oferecidas O diabo foi invocado Para a vida dessas pessoas Quando ela é pequena Admirem vocês Às vezes pelo pai Pela mãe Então Crianças Oferecidas a Deus São abençoadas E crianças oferecidas ao diabo Elas são perseguidas Principalmente se ela teve algum benefício O diabo Ele sempre segue o benefício Que fez Ou seja Se alguma coisa minha Está dentro de uma propriedade Eu tenho o direito De chamar a polícia E entrar e tomar Porque alguma coisa minha Está lá dentro Essa lei No mundo espiritual Também Conta Então Se alguém Ficou rico Por causa do diabo Esse alguém vai receber a visita Do diabo Várias vezes Cobrando a parte Dele E isso acontece E isso acontece com muita gente Perseguem Perseguem A questão da lei A questão da lei Do voto E podemos quebrar Esta legalidade Dada ao diabo Quando Jesus Cristo Veio a este mundo Com 30 anos Jesus Cristo foi levado Ao deserto Pelo Espírito Santo Para ser tentado Pelo diabo Ou seja Teria que haver um confronto Porque Tinha muita legalidade O diabo tinha muita legalidade Dada por Adão E uma dessas vezes O diabo chegou para Jesus E disse O tentador A antiga serpente Chegou e disse Tudo isso te darei Se prostrado Me adorardes Porque tudo isso Me foi me entregue O diabo pode ser ruim Mas burro ele não é Burro é É quem pensa Que o diabo é burro Ele é o príncipe Das leis Ele conhece muitas leis Então ele disse logo Olha Jesus Cristo Você quer tomar posse Tudo bem Mas se você quiser Tomar posse Você tem que se ajoelhar Você tem que se ajoelhar Aqui o torpedo A pessoa manda o torpedo para mim Está aqui Olha Tudo isso Jesus Cristo Te darei Se prostrados Se prostrado Me adorardes E ele disse Mas por que Tudo isso me foi entregue Então ele mostrou O princípio da legalidade dele Adão Deu para ele Todos esses reinos Onde ele pode atuar E ele ofereceu E ele ofereceu para Jesus Cristo Mas Jesus Cristo disse Não Saia de mim Satanás Saia de perto de mim Porque tudo isso Porque está escrito também Ao sol Ao Senhor Deus O Senhor Deus adorarás E só a ele Prestarás culto Então Ele Satanás Tem direitos E ele manobra Esse direito É como uma pessoa Que tem uma casa alugada Ele tem direito De cobrar o aluguel Então se alguém Faz um pacto com o diabo E recebe um benefício Então o diabo tem direito De cobrar o benefício Que fez Olha Tu era um lascado Pobre Miserável Fizesse um pacto Comigo E hoje mora na cobertura Em Copacabana Agora eu quero isso Eu quero aquilo E isso também passa Para os filhos Vamos dizer que aquele cara Que fez o pacto Morreu Mas o filho Ficou morando No hotel Lá em Copacabana Recebendo um 10 mil reais De pensão Então o diabo Olha Teu pai era um lascado E eu trouxe ele para aqui E agora Quem está no lugar No seu lugar É você Então vou cobrar de você Então meu amigo Existe isso Existe o benefício Agora um pacto Só é quebrado Através de outro pacto Um pacto Só é anulado Através de outro Através de um pacto Podemos quebrar outro pacto Ou anular A força desse pacto Então as pessoas Que tem Visões Vozes Vultos Muita opressão E elas Ficam sem saber De onde vem As vezes ficam Desconfianos de macumbaria Porque a macumbaria Tem algo que acontece Isso também Religiões hipnóticas Mas As vezes não é nada disso As vezes é um pacto Que a mãe fez Com Santo Antônio Fez com não sei o que lá Fez com um santo Falando de tal E esse pacto Não foi para o santo Esse pacto Foi para outro ser E o outro ser Vai cobrar E vai perturbar Porque ele ganhou o direito De estar Naquele relacionamento Naquela vida Porque ele beneficiou Ele segue o benefício Ou aquilo que pensávamos Que era benefício Como Adão pensava Que Caindo Iria ter algum benefício Grande benefício Iria conhecer o bem e o mal Fomos enganados Pelo diabo Como os anjos do céu Foram enganados Por isso Temos A chance De nos retratarmos E voltarmos para a luz Então Você que tem problema Com Essas opressões Muito fortes As vezes fica Desconfiando de macumba As vezes acontece Também Os dois casos Mas na maioria dos casos São pactos Feitos Com o diabo A própria pessoa fez O pai fez A mãe Algum parente fez E algum benefício Está sendo Desfrutado E nesse benefício O diabo vem cobrar Ou perturbar Ele tem direito De estar naquele relacionamento O que nós temos Que fazer Através de pactos De alianças Com Deus E com a luz Né Ah Com esses irmãos Que viviam no crime Né E no crime Roubaram muito E vivem ricos E vivem ricos Mesmo Da igreja Vivem ricos Hoje Supostamente Com o dinheiro Que herdou Né Ou Pensam que Pegou alguma coisa Ninguém sabe Né Mas no caso Esse dinheiro aí Tem maldição Mas ele não vai jogar fora Né Mesmo assim As vezes É em relacionamentos Relacionamento O cara toma Mulher do outro E pensa que não tem Uma maldição As vezes tem Ele está pegando A maldição do outro Ele está roubando A maldição do outro É verdade E aí Pega na vida dele Pega nos filhos As vezes Em termos de Perturbação Eu quero dizer Para você Com toda a fé Que eu tenho Que tudo Que Satanás fez Deus desfaz E que o mal É a coisa mais inútil Que existe Nesse universo O que é útil É o bem O bem Ele Traz Uma utilidade É a coisa mais inútil